KIMITO BOKU NO SAIGO 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 É uma opinião diferente. Inclusive, deixe as suas impressões desse episódio nos comentários. Aí, o que acontece? Ela acaba fazendo ali um pedido pra ele que eu posso dizer assim, por que eles não mudaram aquilo ali? Podia ter pedido outra coisa, em vez de ter pedido pra ele servir ela. Por que ela não pediu logo pra ele namorar com ela? Sabe? Porque o jeito que eles estão forçando o bagulho é realmente tão complicado. Aí que tá, enquanto eles estão lendo aquela conversa, que eu acho que tava bem interessante, já que eles estavam falando sobre essa acabar com essa guerra, do nada brota a fundadora do Quinto dos Infernos. É basicamente assim. Ela brotou do Quinto dos Infernos pra atrapalhar eles ali naquele momento ali. Sinceramente, velho. Eu não sei se isso de fato aconteceu no original. Mas eu achei assim, eu acho que poderia ter colocado mais no próximo episódio enquanto eles estivessem assim, lutando entre si, ao invés de ali tá de uma maneira... Ali eles não tava como inimigo, tava mais como amigos. por um tempo, né? Eles deram um tempo pra conversar. Então ali quando ela aparece é meio assim, sabe? Não faz sentido. Do nada ela apareceu ali é como se ela sentisse uma traição da da magra ali, da princesa, né? Então eles ali acabam juntando aquela força, as duas forças dos dois pra deter a fundadora. E aí ela pergunta pra ele se ela pode confiar nele. Pô, ela já basicamente traiu a fundadora dela ali onde fala que ela tinha que dormir que ela tinha dormido cem anos. Aí ainda pergunta se pode confiar nele. Eu fiquei... Sabe? E tem coisas que também não fazem sentido. Tem um momento ali na luta quando eles estão lutando que ela fala assim pra ele pular. Aí ele pula. O isque ele pula. Só que pra quê? Pra quê que ele pulou? Só se foi ali na questão do gelo mas... Pô, o gelo também congelaria ele. Tudo bem que teve o poder que ela lançou que faz sentido que ela lá ele até pulou pra não congelar ele mas ali não entendia o sentido. Então ele acaba tendo aqueles aquelas animações ali que eu gostei realmente ali ficou algo bem legal os bagulho caindo nele eles desviando aquele vento eles segurando ela eu achei isso muito legal eu realmente gostei dessas partes uma animação muito boa acima da média mas ele termina basicamente esse episódio com eles matando entre aspas a fundadora e dizendo pra ela dormir mais 100 anos e que ela quando acordasse de novo não estaria mais naquela guerra ela não teria mais motivos pra lutar e deu pra ver que a fundadora em si ela tem uma briga com o império mas que essa briga não envolve como posso dizer as magas no geral é mais uma briga dela com o próprio império é só ela só que ela fica lutando as pessoas que são dela do grupo dela da raça dela e isso acaba se tornando uma briga delas também das magas dos magos enfim acaba o episódio basicamente ali onde eles não vão ser amigos vão ser assim ainda inimigos mas a gente já sabe o rumo da história que basicamente eles vão ficar ali juntos lutar acabar e a guerra vai ser isso mas quanto a isso realmente o enredo é legal o enredo é realmente legal mas eu vou talvez vou dar só mais uma uma chance mais uma vez só pra ver eu vi que teve bastante gente também que concorda comigo tem a mesma opinião sobre a minha mas deixa suas aqui nos comentários lembrando eu sempre que eu faço um vídeo como esse dando minha opinião mesmo ela minha opinião como essa que eu tô dando aqui pra vocês não seja algo destrutivo é a minha opinião que eu tô dizendo que poderia ter sabe poderia melhorar ali que talvez eu gostaria mais do anime se não fosse por essa questão que realmente a forçação aqui do jeito que eu falei não sabe continua a mesma coisa talvez se a história seguisse de fato o original poderia ter sido melhor ser algo mais natural enfim é basicamente aqui as minhas impressões que eu tive de Kini Toboku no Saigo vamos ver se aí é a minha última sério eu vou dar a última chance no episódio 4 pra ver se isso melhora mas se não melhorar vocês já sabem é o drop não tem jeito mas enfim eu vou começar por enquanto foi isso acho que acho que é a última vez que eu trago esse anime aqui no canal porque realmente não tem jeito deixa as impressões aqui deixa um like assim motivar a trazer mais impressões de animes da temporada como esse pro canal compartilha esse vídeo sério compartilha o vídeo vai dar uma ajuda tremenda se inscreve aí no canal pra você sempre acompanhar os vídeos que eu lanço aqui no canal sobre animes mangás notícias eu posto bastante conteúdo legal mas por enquanto é isso eu vou ficando por aqui muito obrigado por ter aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo